E os especialistas em saúde alertam a população para se vacinar contra a Covid antes do Réveillon. A circulação maior de pessoas e a baixa procura pelo imunizante preocupam. Somente na última sexta foram registrados mais de 250 casos da doença. Há um ano, seu Djalma teve Covid, mas com sintomas leves. Para ele, resultado da vacina. Hoje, recebeu a sexta dose do imunizante. É bem para mim e para os outros também, né? Porque a gente vive no meio de muita gente, principalmente na Bahia, eu sempre viajo. E tem onde zelar por mim e pelos outros. No momento em que nossa equipe esteve no posto, Ramiro de Azevedo, somente seu Djalma recebeu o imunizante. E o aposentado tem razão. O número de casos da Covid no estado tem aumentado, diferente da procura pela vacina. Na Bahia, este mês, pelo menos 2.600 pessoas tiveram a Covid-19. 257 casos foram registrados na última sexta-feira. Seis pessoas morreram. Em Salvador, há sinais de que o número de casos da doença está parando de crescer. Mas a baixa adesão ao reforço com a bivalente e o aumento da circulação de pessoas na cidade preocupam. Dona Adelza estava com o esquema vacinal atrasado. Recebeu a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em maio do ano passado. Hoje veio atualizar a caderneta. Eu tive uma vez, mas tinha muita gente e eu não tomei. Aí eu vim agora e vou tomar a bivalente. A variante Ômicron tem circulado na cidade e sofrido mutações. A vacina bivalente é a única que tem essa cepa e estimula a produção de anticorpos que combatem a doença. A população ainda não entendeu a necessidade da vacinação de bivalente. Nós temos apenas 31% de cobertura no nosso município. E por que a bivalente? Porque nós éramos vacinados com a cepa original. E a bivalente já traz a cepa Ômicron, que justamente é essa cepa que faz com que a circulação viral seja sustentada por tanto tempo.